Pois é, eu acho que o Brasil e toda a América do Sul está com os olhos voltados para a Argentina. Foram abertas as urnas. E agora? Será que o Brasil terá um esquerdista aliado ou alguém de direita que não vai querer muito papo com o Lula? Nós vamos estar analisando todos os fatos. A grande questão é que o Conexão Política está trazendo a apuração em tempo real de algumas das urnas que já foram liberadas, inclusive no exterior. A primeira urna que foi liberada, a fonte da matéria Conexão Política, é a da campanha obtida dos resultados da Austrália. Lá na Austrália, o Javier Milley ganha com 81% dos votos, enquanto o Sérgio Massa, 19% dos votos. Esse é o primeiro resultado do exterior que foi liberado. Também foi liberado da Nova Zelândia. Já na Nova Zelândia, a diferença é um pouco menor. Javier Milley, 57% e Sérgio Massa, 43%. Essa é a diferença. Mas em todas as urnas que foram apuradas até agora no exterior, que já tiveram resultados, Milley aparece à frente. A gente vai estar trazendo o acompanhamento e provavelmente a gente vai trazer o resultado final aqui para vocês das eleições até o nosso último editorial, que acontece às 9 horas. Mas o assunto que nós vamos comentar agora é o ministro da Justiça, Flávio Dino, que está aí com uma derrota, vamos dizer assim. Essa é a matéria do Correio Brasiliense. E a gente está acompanhando aqui a atuação da oposição em relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Essa semana foi uma semana muito conturbada para o ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o trabalho da oposição para tentar colocar o ministro da Justiça, Flávio Dino, longe e fora do STF. E parece que a ação da oposição está dando resultado. Segundo o Correio Brasiliense, o Flávio Dino era o favorito para estar à frente do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, antes favorito, Dino perde a vantagem na corrida pelo STF. Fonte da matéria, Correio Brasiliense. O nome do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, caiu nas listas de aposta para ocupar a vaga em aberto do Supremo Tribunal Federal. E, segundo rumores que circulam nos três poderes, é pouco provável que retome a condição de favorito, a cadeira antes ocupada pela ministra Rosa Weber. O desgaste que conduziu suas chances é a polêmica em torno da advogada Luciane Barbosa Farias, mulher de Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas preso por tráfico de drogas e apontado como líder do Comando Vermelho no Amazonas, que obteve audiências com secretários da pasta conduzida por Flávio Dino. Então, o assunto que foi o golpe final na possibilidade do Dino chegar à cadeira do STF, foi esse caso que foi divulgado pelo Estadão. E o Estadão assumiu uma postura aqui de oposição pesada ao governo Lula. O Estadão, que antes fazia uma oposição ao governo Jair Bolsonaro, assumiu aqui também uma matéria de... uma situação de oposição ao governo Lula. E agora o Estadão já deixou bem claro que o papel dele é bater de frente com o governo Lula. E aí a gente está acompanhando tudo isso que está acontecendo. pegou muitos de surpresa. A mídia mais militante da esquerda está atacando o Estadão. E aí já tem até um pedido de censura do Jean Wyllys, aquele ex-deputado federal, pedindo para que todas as matérias do Estadão que falavam desse caso, como ficou conhecida, Dama do Tráfico, fossem retirados. E aí começa essa briga agora com o Estadão sendo aqui um protagonista nessa retirada do ministro Flávio Dino do foco do STF. Embora o STF tentou minimizar, disse que o Ministério da Justiça receber a esposa de um traficante do Comando Vermelho condenado, de um líder do Comando Vermelho, é bobagem. Tentou minimizar. Mas o Senado já deu um recado ao Lula e ao Flávio Dino. Se indicar Flávio Dino, o Senado não vai aceitar. O UOL mostra também que esse reflexo aí dessa mulher do líder do Comando Vermelho foi muito além da única matéria do Estadão. Todos os jornais trataram do caso. Foi uma semana muito pesada para o Flávio Dino. Foi uma derrota gigantesca para ele. E aí o próprio Ministério Público Federal não viu com bons olhos, pediu a exclusão da mulher do líder do Comando Vermelho do Comitê Contra a Tortura no Amazonas. Lembrando que o Estado do Amazonas mantinha ela dentro de um comitê de combate à tortura. E olha só que ironia. Alguém, mulher vinculada ao Comando Vermelho, mulher do líder do Comando Vermelho, está participando de uma comissão do governo do Estado. E isso, vindo à Brasília, custeado com dinheiro público. escancarou aqui uma situação muito complexa, ou seja, muito de relaxo ainda dentro do Ministério da Justiça e dentro do governo federal. E aí, aquela narrativa de vínculos do PT, da esquerda, com facções criminosas, cresceu frente à oposição. E aí, um momento que aconteceu dentro da CNN ao vivo foi divulgado por vários jornais e a gente achou interessante. Essa matéria da CNN aconteceu anteontem, na sexta-feira, onde houve um embate entre a jornalista e um advogado sobre a terminologia dama do tráfico. Olha só o que aconteceu nesse evento da CNN. Ouvindo a sua narrativa, na abertura, você nominando a essa senhora como a dama do tráfico. Quando o repórter que fez essa matéria e a nominou pela primeira vez, ele já desmentiu e disse que essa nomenclatura foi... Ele achou conveniente colocar. Não existe essa nomenclatura no Estado. Então, é uma mentira que já foi desmentida por quem mentiu e a imprensa continua reproduzindo, inclusive você, infelizmente. Entende? Então, nós precisamos agir com... ter uma imprensa com uma responsabilidade. Ela é casada há 25 anos com o chefe do Comando Vermelho. Ela é casada... Não tem nenhuma afirmativa mentirosa aqui, doutora. Ela é casada há 25 anos, companheira do chefe do Comando Vermelho no Estado do Amazonas, que é um dos principais procurados pela polícia local, conhecido como tio Patinhas. não tem nenhuma afirmação mentirosa aqui, doutora. Estou falando da nomenclatura Dama do Tráfico, que inclusive está escrito aí embaixo. Eu não sou advogada dela, mas assim, eu estou fazendo essa pontuação. De onde... O que está escrito aqui, né? Reuniões com Dama do Tráfico. De onde surgiu o Dama do Tráfico? Olha, pode ser uma... Se ela é casada com o chefe do tráfico, ela é no mínimo a primeira Dama do Tráfico. Agora eu queria aproveitar mas aí são ilações. Não são relações, doutora. A relação dele com ela é um fato. E aí fica aqui escancarado o quanto há aquelas pessoas que tentam passar pano nessa situação. Ela é casada com um cara há 25 anos com um cara que é o responsável pelo crime organizado pelo tráfico dentro do Amazonas. E aí, não se trata de uma mera ilação. Ela é no mínimo a primeira Dama do Tráfico. E aí, é lógico que a imprensa tratou como tal. Afinal, seria a mesma coisa de dizer que a Janja, que conheceu o Lula há pouco tempo, está casada há pouco tempo, não é a primeira Dama do Brasil. Olha, convenhamos que sempre tem alguém para passar pano nessas situações, né? Mas, enfim, falando ainda do ministro da Justiça, Flávio Dino, que é hoje um inimigo voraz do Bolsonaro e do bolsonarismo como um todo. Está em uma matéria ainda nessa semana que tratava de uma investigação do Ministério Público sobre a possibilidade do Bolsonaro estar importunando uma baleia jubarque durante um passeio de jet ski e o Ministério Público resolveu tirar tempo do nosso dinheiro para poder fazer essa investigação contra o Bolsonaro e esteve em todos os jornais. Mas Bolsonaro deu uma resposta e essa resposta foi exposada aqui pelo Estadão e disse o seguinte Bolsonaro chama Dino de baleia e diz ser alvo de maldade de todos os dias ao falar de investigação. Segundo a matéria, maldade em um evento do PL Mulher em Porto Alegre neste sábado dia 18 o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou de maldade a investigação da Polícia Federal sobre suposta importunação dele contra uma baleia jubarque em São Paulo no litoral de São Paulo. O inquérito foi aberto com base no vídeo que mostra um homem pilotando um jet ski e se aproximando do grande cetáceo que pode atingir 15 metros de comprimento e pesar até 30 toneladas. A suspeita é que o presidente da república seja o condutor do veículo aquático. Ao mencionar o inquérito durante o evento Bolsonaro atacou o ministro da justiça Flávio Dino chamando-o de baleia todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que estou perseguindo baleias a única baleia que não gosta de mim está na esplanada e é aquela que está no ministério afirmou o presidente sem citar o nome do Flávio Dino. Com toda certeza há a possibilidade que o ministro da justiça Flávio Dino abriu um processo aqui por difamação ou injúria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro o que provavelmente vai acontecer tá o que provavelmente vai acontecer mas isso aqui mostra um pouco mais dentro das relações políticas existe os adversários políticos dentro das relações políticas entre PT e o Bolsonaro e o bolsonarismo agora já não há que se falar mais em adversários políticos são inimigos declarados mesmo e aí voltando ao tema aqui esse assunto rendeu muito rendeu inclusive pedidos de impeachment tanto do ministro Silvio Alveida como do Flávio Dino também o Marcelo Álvaro que é um dos aliados do ex-presidente Bolsonaro deixou bem claro assinei os pedidos de impeachment de Flávio Dino e Silvio Alveida pelo pagamento de passagens e diárias para a dama do tráfico utilizando novamente a nomenclatura para articular em prol dos bandidos presos nos ministérios da justiça e dos direitos humanos e aí mostra que isso aqui ainda vai render muito a derrota do Flávio Dino no ponto de vista de retirar dele o protagonismo para o Supremo Tribunal Federal aumentou muito as narrativas de que no mínimo o ministério da justiça foi conivente com uma pessoa já condenada por tráfico esposa de alguém condenado suou muito mal para toda a nação brasileira o que afastou o Flávio Dino ainda mais da cadeira tão almejada que era o Supremo Tribunal Federal e causou uma derrota a ele a próxima que está no alvo e a oposição está focando não no Lula mas nos seus ministros é a Marina Silva essa matéria do Hipot Times aqui Brasil Marina Silva fala a CPI das ONGs na próxima terça-feira em reunião na terça-feira às 11 horas a CPI das ONGs ouvirá a ministra do meio ambiente e mudança do clima Marina Silva que comparecerá ao colegiado na condição de convidada para falar sobre a atuação de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público no norte do país e aí lembrando que a CPI das ONGs está fazendo um trabalho muito sério e aí capitaneado pelo Plínio Valério que é senador da república e a CPI das ONGs descobriu que uma ONG vinculada à Marina Silva recebeu um valor um aporte muito grande de recursos salvo engano 35 milhões e a Marina Silva é uma das responsáveis pela liberação desse chamado fundo da Amazônia e aí é lógico que a oposição vai pegar pesado em cima da Marina Silva essa CPI das ONGs não está tomada pelo governo é uma CPI que está independente ainda o governo Lula resolveu não dar muita atenção para ela mas essa CPI está descobrindo fatos importantes o problema é que a grande mídia está deixando meio de lado e está ignorando um pouco essa situação e aí como eu disse para vocês o governo Lula arrumou mais um grande inimigo agora o grande inimigo do governo Lula se chama Estadão o Estadão que está fazendo um trabalho mais direto até do que a Jovem Pan fazia na época que ela era aliada do governo Bolsonaro e falava das pautas do governo Bolsonaro agora o Estadão está fazendo o inverso está batendo de frente com o Lula o petismo como se fosse uma oposição ferrenha olha só essa matéria que a gente pode citar para vocês do J.R. Guso que é uma coluna do Estadão que diz o seguinte Lula e PT são como Hamas não conseguem viver se há paz a decisão de agredir a imprensa é uma evidência a mais de que o único compromisso para valer de Lula e do PT é ficar sempre contra a liberdade o que que acontece nessa matéria aqui do J.R. Guso ele está rebatendo aqui a fala da Glaise Hoffman que é a presidente do PT atacando a imprensa e atacando o Estadão parte da imprensa está caladinha como se isso não tivesse acontecido mas o Estadão resolveu bater de frente e não só o Estadão outros jornais que antes estavam esperando para ver qual seria o governo Lula o que aconteceria já começou a bater em cima a Folha de São Paulo já tem críticas em cima do Lula o jornal Metrópole já está fazendo bastante críticas e olha só o que diz a matéria aqui do J.R. Guso desde que iniciou seu terceiro mandato na presidência da república Lula vem fazendo tudo o que pode para sabotar qualquer tentativa mais séria de se criar uma atmosfera de paz política e social no Brasil é como se a paz fosse um problema o nível de tensão baixou então é preciso fazer com que suba de novo este parece ser o único ambiente em que o presidente consegue funcionar pelo menos nas suas declarações ao público em geral então o Içadão vem batendo aqui de frente e comprando essa briga e a gente vê que matérias vem trazendo críticas ferrenhas como por exemplo a gente pode citar aqui o Metrópolis que numa matéria do Mário Sabino diz o seguinte BRICS e Sul Global o Brasil é só um fantoche da China e aqui ele faz críticas para quem leu o editorial inteiro críticas ao quanto o Brasil é subserveniente às ditaduras qual a importância geopolítica do Brasil a não ser para as basques da imprensa nacional nenhuma somos um fazendão com proprietários e capatazes muito toscos dos quais Lula expressa a média geral de ignorância em praticamente tudo assim como todos os outros que governaram a exceção de FHC o que esperar de gente que foge do museu biblioteca laboratório ou seja aquele teste críticas aqui de que Lula é uma peça de museu de que Lula é um Lula de 2002 e não acompanhou as realidades não acompanhou as mudanças que aconteceram na sociedade e efetivamente a gente vê que realmente nós estamos andando para trás nós estamos retrocedendo e tem muita coisa ainda que a gente precisa estar expondo aqui na mídia para vocês expondo aqui inclusive dentro dos nossos canais do YouTube dentro das redes sociais enquanto a gente ainda tem esse pouco de liberdade que nós temos de poder falar aqui com vocês e aí é interessante se a gente está falando em liberdade em poder falar a gente precisa fazer uma análise aqui a matéria do Estadão ele parou o Lula que é o Hamas que não quer paz e aí nós precisamos mostrar para vocês o quanto a doutrinação nas escolas tem uma agenda de sabe de promoção dessas guerras coisa que a gente vê aqui nas agendas marxistas aqui no Brasil de esquerda a gente vê também um integrante aqui um palestino dizendo como são as escolas lá na na faixa de Gaza e aí você consegue perceber que é uma estratégia antiga dominar as escolas ouça só se em Gaza em Hanunes pertencia a uma família muçulmana palestina quando eu fui para a escola primeira série eu estava tão feliz de estar em uma escola o professor entrou e disse hoje nós temos uma aula especial eu fiquei feliz ele disse na aula os judeus eles matam homens mulheres idosos crianças os judeus tomaram as terras que pertenciam aos teus avós e nós vamos lutar até a última gota e vamos devolver essas terras essa foi a aula na primeira série e ele falou também na aula que quem mata judeus entra no paraíso no mesmo momento eu não me senti bem toda a classe pulando gritando Allah o Akbar vamos exterminar judeus tudo no nome da religião isso já são anos que eu digo que é uma guerra pela religião e eles dizem nas escolas eu aprendi isso que os judeus e também os cristãos eles eram no passado muçulmanos só que eles se rebelaram e são todos infiéis hoje eu nasci então você vê aqui o quanto eles doutrinam as pessoas para promover o terror a guerra essa fonte da matéria é da cultura israel divulgarão esse vídeo e vários outros vídeos aí agora eu quero fazer um paradoxo um paralelo aqui com o Brasil aqui o pessoal do MBL foi até uma universidade para questionar se o Hamas é ou não um grupo terrorista dar uma olhada nessa situação que a gente pode citar até como patética olha só é ou não é terrorismo que o Hamas fez ninguém vai te responder nada imbecil ninguém vai te responder porque não consegue vai embora daqui rapaz vai embora daqui na moral escova um dente que você fede pra caralho eu estou te fazendo uma pergunta é esse o teu argumento é esse o nível de argumentação da esquerda qual o problema qual o problema de admitir que o Hamas é terrorista você não consegue responder uma pergunta básica o Hamas é terrorista ou não é terrorista é ou não é terrorista caralho os caras não conseguem responder uma pergunta vocês estão na faculdade pra estudar ou pra vadiar só me responde se o Hamas é terrorista ou não é dificuldade e aí a gente viu já o que que se faz aqui como que se formam os militantes e aí sabe a gente precisa entender o seguinte é lógico que tem críticas os estudantes os universitários estão lá e o cara vai lá pra incomodar é lógico que eles vão ficar revoltados com ele mas assim eles não tem a capacidade de dialogar chegou tá ele bem conversa dialoga faz um debate coerente você vai ver que eles não voltam mais é isso mas o problema é que a militância que tá dentro das universidades não tem ali a vontade de fazer um debate coerente eles são sabe alienados do ponto de vista da geopolítica o que que acontece pra eles Hamas é resistência não é um grupo terrorista é essa a realidade então a gente sabe muito bem como que tá funcionando a doutrinação aqui nas escolas essa é a realidade tá bom obrigado pessoal fica com Deus vejo vocês no próximo editorial e vou trazendo aqui informações sobre a questão da Argentina pra vocês grande abraço tchau